Já foi. Mari Dedé? Oi. E aí, Marandrex? O que vocês estão fazendo aqui, velho? Morrendo. Tá bem longe. Cara... Que rolê aleatório, hein, mano? Vocês estavam no pirimbolo ali também? Eu tô um pouco com dor de cabeça. Trocando tiro, não. Você tá com dor de cabeça também, Dedé? Tu. Eu voltei aqui, mano. Ele é seu amigo? É o Dylan, pô. Nossa, ele parece muito um cara que eu conhecia aqui. Sempre fazia isso comigo, acredita? Chamava Connor. Direto. Ele fazia essas coisas assim. Oferecia carona e saía. E buzinava ainda. Eu lembro perfeitamente que eu ficava com tanto ódio dele. Pô, tem alguém na madeireira ainda?